o tempo dele, né, cara? Posso te mostrar o jeito correto de usar um site de aposta? Pode. Eu tô com medo de se valer... Vai viralizar esse negócio, a galera vai começar a usar a estratégia Primo Rico de site de aposta. Meu Deus. Tem certeza? Puta, eu não vou poder falar isso. Mas eu fiz um head. Não, deixa pra lá. Nossa, Thiago, acabou de fazer eu lembrar que a gente tá devendo o Thiago, sabe disso, né? Uh, garotinho! Uh, garotinho! Mas aqui, aqui tá um exemplo. E vai ser o dinheiro que ele vai inteirar pra comprar o presente da carro. Deixa eu te falar, aqui tá um exemplo de como vocês poderiam ter usado o site de aposta. Vocês erraram aqui. Vocês erraram aqui. Porque, olha só, vocês apostaram que o Brasil ia ganhar. Com certeza. Eu apostei que o Brasil não ia ganhar. Então, o que vocês deveriam ter feito? Ido num site de aposta e diversificado esses mil reais que vocês apostaram em provavelmente, né? Os outros candidatos a ganhar a Copa. Por exemplo, 200 reais em cada um ou alguma coisa assim. Sim. E provavelmente, se alguém ganhasse que não fosse o Brasil, vocês ganhariam mais de mil reais. Entendeu? Então, se o Brasil ganhasse, vocês iam ganhar mil reais, meu. Se ele perdesse, vocês iam ganhar mais de mil reais, entendeu? Então, pra head, é muito bom. Por exemplo, tá? Vou dar uma situação aqui hipotética, ok? Ok. Super hipotética, tá bom? Tá bom. Não considera isso realidade. Tá bom? Imagina o seguinte. Imagina que você está com um amigo um dia. Ok. E aí, vocês estão discutindo. Ah, quem você acha que ganha as eleições? Lula ou Bolsonaro? Né? E aí, seu amigo chega e fala assim, ah, eu acho que ganhou o Bolsonaro. Aí você fala, ah, eu acho que ganhou o Lula. Tá bom. Vamos apostar? Vamos. Imagina que essas pessoas apostam. Ok. Tá bom? Aí, você vai lá e você aposta, por exemplo, 24 mil reais numa aposta dessa. tá bom? E aí, você é uma pessoa que torce para o Bolsonaro ganhar, por exemplo. Certo? Se o Bolsonaro ganhar, você vai ganhar o dinheiro. Se o Bolsonaro perder, você vai perder o dinheiro, certo? Certo. E aí, o que você faz? Você pega uma pessoa que está apostando contra você, você faz uma aposta com ela e você faz o head no site de aposta. Então, deixa eu trazer para números aqui. Nossa. Imagina assim, estou eu e você, certo? Certo. Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro vai ganhar. Ok. Aí, eu aposto com você e eu aposto 2 para 1 porque eu falo, a chance do Lula ganhar está maior. Certo? Certo. Então, vamos apostar aqui. Se o Lula ganhar, você me paga 48 mil reais. Beleza? Se o Bolsonaro ganhar, eu te pago 24 mil reais. Só que aí eu pego, se eu perder... Não, meu risco máximo é perder 24 mil reais. É exatamente isso. Tá. Meu risco máximo é perder 24 mil reais aqui, certo? Certo. Então, o que eu faço? Eu vou no site de apostas que está considerando a chance do Bolsonaro ganhar mais baixa, logo paga mais para o Bolsonaro e aí eu aposto 24 mil reais no Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro ganhar, eu ganho 48 mil reais e pago 24. Se o Lula ganhar, eu ganho esses 48 mil reais e perco os 24 no site da aposta. Então, aqui eu acabei de travar um dinheiro. Eu ganhei já automaticamente, entendeu? Entendi. Então, isso aqui seria uma forma de não sair de apostas de uma forma inteligente. Então, supondo que alguém tivesse feito isso, essa pessoa teria ganho 24 mil reais ou 12 garrafas de alma viva, por exemplo. Entendi. Então, isso aqui é uma coisa que poderia ter acontecido. Não é interessante? Interessante.